Só um sobreviseu! Só um sobreviseu! Bota a mão pro alto da Batalha do Coliseu! Ou! 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 O que a gente chama? Todo mundo tá chamando... O dominador é parte quadril. O dominador é parte quadril. Eita! Agora, hein! Não vai molhar. Ele vem de lá, pai. Ele vem de lá! Ele vem de lá, é matador! Diretamente da terra da Pitu! Agora faleceu. Agora se agradeceu. Muito barulho pra Pitu, família! Matador! Congressista de lá de Pernambuco! Responsável! Já que falou que vai te matar! Falando aqui comigo! Já tá falando que vai te matar, pai. Pode matar agora, né? Acaba aí, meu irmão. Já que começa! Muito obrigado. Deve ser. Você é a melhor... Você é a melhor responsável e machetadora do inferno! Vem, levanta a mão! Vem! 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 Só tem duas opções, com que você vai escolher, vai morrer ou vai matar. Vem! 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 Vem, vem! Vem, vene, seu caralho! Hoje é matar ou morrer, só que agora eu vou bater nesse canalha Eu vou meter a porrada e acabar com rima que esse palhaço que conversa ali fora da batalha Eu vou te mostrar que esse é o jeito, eu vou olhar no teu olho e falar qual que é o seu defeito Você não respeita a batalha de ninguém, quando você tá rimando você quer pedir respeito Então olha no meu olho agora, você não entende que eu vou te matar olhando como um ciclope Eu vou te mostrar que esse é o meu jeito, aquele que tem o rei a respeito aqui dentro do hip hop Não adianta você dizer que é, se na sua batalha você não é sagaz Infelizmente tem muitos que dizem que são, mas na hora da realidade ele nunca faz Realmente o cara que fala que faz, nunca é, pega a visão que nesse momento agora coligo Achava que esse cara de verdade era amigo, não aceita criticar de quem já conversou comigo Aí pega a visão, que o bagulho é muito louco, e eu não concordo aí com o seu assunto Porque é muito fácil falar que eu conversava, mas cadê que você fala que você conversou junto Mano, o bagulho é muito louco, pega a visão que isso aqui é um debate Você que é o ciclope, você foi comprar cebola e foi reclamar puto Porque tu só chegou, tu mate O bagulho é muito louco, e eu nem te dou conselho Você é o ciclope, mesmo com um milhão da conta fica no vermelho Ela pode ficar no vermelho, só que agora eu vou te destruir Sem o resgate eu não como é sem tomate Para de falar e cai de boca aqui Tá assustado? Na disciplina? Qual que foi? Nada que termina Ô chorão, essa porra aqui é rima Claro que essa porra aqui é rima Você pega a visão que o Vitor não reclama Não há caboclo aqui, isso é um abacaxi Se você não entendeu, você abaixa aqui, mama Só não se assusta com a escama Você vai se fuder, desmatir É que eu tô loucão de cama Ei, me fala, abaixa aqui, mama Só que isso do aí não adianta Eu sou gay, geral sabe Eu mamei, faltou muito pra chegar na minha garganta Não chegou na garganta Eu vou te matar aqui nessa disputa Seu pau é tão fino que eu pego com a pinça E é tão pequeno que eu só enxergo com a lupa Você foi me mamar Você usou o dente Você não entendeu que o seu boquete é ruim Faltou muito pra chegar na sua garganta É que a minha pica é funda Faltou pouco pra afetar teu rim O bagulho é muito bom Eu tô pesado E agora eu tô no beat Você foi me mamar E você ficou espantado Foi minha pica que viu Que você tinha gastrite É mentira Não era noite e era dia Eu pensava que tu era a cria Mas não conseguiu a endoscopia Se é chegar, eu quebro a regra Não é meu oceano que é profundo É seu barquinho que navega Na batalha tem gente que é safado E eu vejo até o jump que é sunso Meu bocate, meu bocate você lembrou No coliseu É porque você me chupou tanto, jump Que o teu bocate é meu Meu bocate é seu nessa hora O meu bocate é seu O primeiro round daquele que é então Gritou pra uno, grita pro outro O direto que começou o round Barulho só pra quem achou que foi jump, família Tá bom? Barulho só pra quem achou que foi vitu, família Tem que te merecer a ninguém Tem que ir lá pra terra Tem que ir lá de inglês, dois, um Tem que ir, meu irmão 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 Levanta, vai, levanta Tem, 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 tem Já é um braço, ó Ó, ó é a Valesca, sendo que eu provo que minha rima tá na orla, você é Valesca, tirei tua mente da gaiola, agora cê vai se fuder, vim conectar, na batalha você vai perder, vê como é que tá, e você já tem o dom, agora vai se lascar, é funk não é forró, é dois pra lá e vai dois pra cá. Você falou que tira a minha mente da gaiola, só que eu vou te mostrar agora que o meu freestyle que desenrola, não tira a mente da gaiola, que eu não tô perdido, Renan tava preso, eu gritei, Lili DJ não é bandido, mesmo que eu tô rimando aqui agora, faço freestyle e agora eu te bato, e o jump que comemora, eu vou te matar, e fumando meu skunk, só que é real carioca que é a essência do funk, sabe que esse é meu hino, posso rimar no funk até crescendo nordestino, você não entendeu, se não entendeu cê nega, porque a gente escuta o funk, sendo que na versão brega, é na versão brega, eu vou te matar mostrando que eu quebro regra, tá tranquilo agora, por isso eu não te espanto, regra, jump e quebra, um real gabi amaranto, pode crer tô tranquilão, que nesse momento sabe que você foi um fusão, nesse beat sem coreografia e percussão, brega funk em Pernambuco, se fudeu no botadão ele falou que é botadão no improvisado, chega a hora ele é o tal do mete fofo em foco errado isso não é botadão, o jump é a que te destrói, só quem lembra do passado, um tapinha não dói pega visão ô moço, nessa batalha, sabe que causa é alvoroço, e vou provar que nesse angu aí tem caroço, fala que eu soco o fofo e o pisadão no teu pescoço, pisa no meu pescoço, e ainda vou te dar meus cem reais que tem no bolso, porque tá tranquilo, isso é de praxe, vou te dar uma mamada, o dinheiro do mototaxi, espartanos, 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 es Ooooooooooo! Caralho, menor, vocês não tão valendo nada. Gritou pra um, não grita pro outro. Pro direito quem começou antes. Barulho só pra quem achou que foi Vitu, família! Ooooooooo! Se a gente mereceu, ninguém nos aleatado. É pra gente virar direito, tá bom? Barulho só pra quem achou que foi Jump, família! Ooooooooo! Ooooooooooooo! Tchepela pra terra! Meus jurados incríveis, dois, um! Menos mal, mano! Tu! Né? Dó uma mamada, sei lá! Vai dar alô de motonaz! Vá perreta! Tchepa próxima!